A trama da novela conta a história de Candoca, Tertulinho e Zé Paulino. O Zé Paulino é o melhor vaqueiro da fazenda do Coronel Tertulio. E a Candoca é a noiva. É um amor verdadeiro. Te amo, Candoca. Te amo, Zé Paulino. Eu faço o Zé Paulino, que é um homem honesto, corajoso. E ele vê o seu mundo começando a ruir quando o filho do seu patrão, o Tertulinho, volta da capital para a cidade e começa a dar em cima da noiva dele. É uma sereia. Tertulinho é uma figura. Ele é um cara que não perde a raiz, mas ao mesmo tempo quer negá-las. De repente, ele encontra um amor, que é a Candoca, e tudo muda, né? É muito linda a história que é contada da Candoca, dessa mocinha diferente. Ela não gira em torno da história dos protagonistas masculinos. Ela segue a sua própria história e eles que acompanham. Vocês estão querendo se matar? Ah, pois se embrenha aí. Eu não vou interferir numa briga idiota dessa, não. Tertulinho tem certeza absoluta que aquela mulher vai ser dele. Ele sempre teve tudo o que quis. Ao contrário do Zé Paulino, o antagonista, que conquistou Candoca, justamente porque é o contrário de tudo isso. Zé Paulino é um homem de fibra. Queria que Tertulinho fosse assim. O coronel Tertulio é o homem mais poderoso da cidade. Ele acha que o filho está formado e tal, foi estudar na capital. O filho é um grande gastador e é super protegido pela mãe. A Deodora é a mulher do coronel, que é o coronel Tertulio. E aparentemente parece que ele é que manda em tudo, mas, no fundo, quem manda é Deodora. Vai onde, homem? Eu vou resolver um problema que me deixou com a pulga atrás da orelha. Política. O prefeito Sababodó começa a novela. Ele está tentando construir um açude que rivalize com o açude do antigo aliado político dele, que é o coronel Tertulio. E o único lugar que ele tem para cavar esse açude são as terras do Timbó. Timbó, exemplo de brasileiro. O meu personagem é o Timbó, o Timbózinho. Ele mora numa terra ali, toda super seca, assim, onde ele enterrou o pai dele. E o prefeito da cidade de Cotapedra quer transformar aquela terra, quer desapropriar para fazer um açude. Sababodó, ele é um corrupto, mas mesmo ele roubando, desviando dinheiro, ele acredita que aquela obra faraônica vai ser a marca registrada da história política dele. Água mineral? Com gás? Água de cassim, você ou não quer, né? A gente está muito empenhado em contar uma história leve, romântica, com muita comédia. A gente tem um elenco entre 15 e 20 pessoas do Nordeste, para a gente poder trazer o máximo de verdade dentro da nossa arte. E eu acho que a história, ela é gostosa, é uma novela muito bem escrita, muito brasileira, muito nossa. Eu estou me divertindo muito em fazer, espero que seja assim também para as pessoas. Segunda, estreia sua nova novela das seis. Fertaneja um homem de pai, mas não pisa no carro dele, não. Mar do Sertão E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti